...na segunda trave, Carly também chega, ela vem fechada na primeira trave, com o desvio é o... Mais uma vez, levanta o camisa 10 na primeira trave, a bola sobrou, Bruno Silva tá viva, Carly! João Paulo pra bater o escanteio, João Paulo levanta a segunda trave, Vitor subiu, falta nele. Aí toda a concentração do camisa 10, João Paulo, já tem 4 passes pra gol na temporada, bola cruzada, fechada, Vitor... De soco, tira. Autorizado, partiu a cobrança, é fechada, tirou de cabeça, Paulo vai levantar a bola na área, partiu João Paulo, cruzamento, a bola na segunda trave, vai Joel! Concentração de João Paulo, falta perigosa a favor do Botafogo, João Paulo, faz o cruzamento no capricho na segunda trave, Igor pro meio! Entrada dura ali, tá valendo o lance, João Paulo, cruzamento, pimpão! Vamos ver a cobrança desse escanteio, vem a bola pra área, tentativa do desvio do pimpão, bola volta na direita, pro João Paulo no cruzamento, desvio! Paulo vai pra bola, perna direita, suspendeu na área, Igor Rabelo num... Ao Jorge gira, o Fernandes abriu o cruzamento do João Paulo, chegou aqui no pimpão e... Respirou fundo, fundo ali o João Paulo, vai mandar pra área, João Paulo levantou, Igor Rabelo... João Paulo, de perna direita, levantou, toque do Roger! Volta a cantar alto o torcedor do Botafogo, João Paulo na cobrança de escanteio, vem o desvio pra linha de... Iago fecha o espaço, Vitor recomeça com o João Paulo, cruzamento é fechadinho! Deu uma quicada, o Sport TV! João Paulo, levantamento de pé direito, Matheus Mancini acompanhou! João Paulo, lançamento pra dentro da área, o toque de cabeça, bola... João Paulo, vai entrar no centro desde a direita, atenção, com a pelota parada! Vitor que faz, trabalha a bola com o João Paulo, João Paulo põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Do Atlético-Buenense, décimo sétimo, e vamos ver a falta aí pro Botafogo, partiu o lançamento lá dentro da área, saiu o Fernandes... Autoriza o árbitro, correu, ele levantou na segunda trave, o Roger de cabeça, saiu o Wilson, deu um soco nele! Volta pro Botafogo, João Paulo vai pra cobrança, autorizado, João Paulo levantou, toque de cabeça, ela passa muito... Vai levantar a bola na área, levantou, Brigoli, o Carli! Gol! Vitor Ferraza que tá ali, o Roger, olha o levantamento na segunda trave! Bola do João Paulo, Rabelo, bandeira parou lá, hein? Mas o lado tá em cinco, o Botafogo campeão! João Paulo! Aquele cabeça, Vanderlei apertou na barreira, aí vem João Paulo, lançamento pro meio, o Carli ajeitou... Cobrança de João Paulo, 0 a 0, Botafogo e Bahia, cruzamento fechado, Jean! Soco pra ele, Marcelo pede o cruzamento, Pimpão se desloca, olha o cruzamento, a bola chega no Marcelo! E aqui... Veja aí a movimentação, levantamento feito, olha o Carli! Atenção, conectando, Paulo, primeiro, coração, del área, o rechazo de Cuesta... João Paulo, mientras a gente se move no interior del área, o coração del área, o rechazo de Lari, o rechazo de Lari! Zero o Botafogo, zero o Grêmio, tem cruzamento, anda ativa de cabeça, a bola passou pelo Igor! Com Camilo, e já desplazou para cambiar de novo, João Paulo, centro, o coração del área, Camilo, golaço! ...combrança, um Botafogo, dois Flamengo, bola fechada, muralha, tirando bem de soco! São oito passes errados do Santa, quatro do Grêmio, bola na área, Léo, afasta! Ameaçou na primeira, agora sim, bola levantada para a área do Grêmio, tentativa do desvio do Neres! Bola para fora, e saiu um jogador da barreira, que foi o Bolanhos, o desvio de cabeça, Léo defesaça, Léo! Ah, é cobrança do João Paulo, cobrança fechada, Léo! Santa Cruz tem a chance na bola parada, batendo o João Paulo! O levantamento é alto, aqui na segunda trave, o desvio para o meio, tem um lance mais próximo com o João Paulo, cruzamento no Grafite, ajeitou o Arthur, o desvio do Neres! Santa Cruz lá na área do Curitiba, a bola vem pelo alto, é para o Luan Pérez, tocou para o meio, Wilson! O João Paulo vai bater a falta, vai colocar lá na grande área, levantou, olha o Grafite, a bola vai entrando, já parou o bandeira lá do... Vamos ver primeiro essa chegada aqui do Santa na cobrança de falta, vem bola pelo alto! Arbitrado, manda a bola curta aqui com o Keno, aparece João Paulo, o cruzamento, passou a bola do... Se recuperou, chegou no G6, o Santa aperta, a bola fica com o Cidão! Arbitrado, aqui vai avançando de novo, o Santa Cruz, Jadson mandou para a área e a defesa tranquila agora... E no apito do árbitro vem para a bola, João Paulo bate a falta, Grafite passou por ele, Walter faz a defesa com... O pedido do Noriva, que pediu para o seu time adiantar... Mais um escanteio para o Santa Cruz, cobrança na primeira trave, Keno de cabeça... Mais um cruzamento, Paulo Vítor sai do gol, no alto é do goleiro do Flamengo, Grafite! Falhou, Paulo... João Paulo na cobrança, bola alta ali na marca do pênalti, subiu, tocou o zagueiro, bate e rebate, olha o Grafite... Aí a cobrança para dentro da grande área, o desvio bateu na zaga, Tim! Aí a cobrança do João Paulo, bola para dentro da grande área, a cabeça... Tiro de esquina, por arriba, são fuertes... Arriba, João Paulo, vai sentando... O Bologna na Itália... Bologna na Itália, sim... Arriba, o balão por elevação, peligroso! Líquidos! Nos regalará um pedaço importante, mas que mal, essa zona esquerda do Medellín... A zona de lateral esquerdo, o volante esquerdo... Me dá muito tempo, 11 le quedan no partido, estamos chegando 34 minutos... Cobro, João Paulo... Arriba, Sander Cruz... Atenção... Aqui estamos na pantalla de Fox... Busca David González, outra vez, Grafite! Quando vindo Leo Moura... Moura na pelota para que vai, João Paulo... Paulo, tem que chegar outra vez a cobertura, onde está Grafite... Ui, o vai baixar! Que a propósito está na zona de descenso... El Brasileirao... Se mueve, se mueve Grafite... Cobro, João Paulo... Ai, puñetea David González... Cuenta pelo gol de visitante... Está classificando o poderoso... Arriba, largo... Outra vez de Cano Cabello... 1 a 0 para o Santos... João Paulo levantou... Na frente do Vanderlei... Olha o João Paulo... Meteu para a área... Não possível... Preferiu a jogada... Com o João Paulo... Pintou o cruzamento... Thiago Heleno tirou... Sobra... João Paulo passou bem... Vem mais cruzamento... Vem mais bola na área... Vai sobrando... Tira... Todo o jogo... Mas o esporte... Virou para cima do Santa... Vem na bola João Paulo... Vai mandar na área... João Paulo... Fez o levantamento... Está viva... A bola na área da Chapeca... João Paulo... Mais um levantamento... A bola vai sobrando... Danilo... Vai o João Paulo... Mandou para... Olha a cabeçada do Arthur... Danilo defender... Vem mais uma cobrança do João Paulo... Cabeçada do Dani Moraes... E aí... Com tranquilidade... Segurou... Bola curta... O Arthur volta para o João Paulo... Colocou muita força na bola... Lá no alto... Segurou o goleiro Danilo... Lembre de João Paulo... Pissanão... Olha quem ganhou... Joguete... Saulo... Manda a bola para a área... Toque de cabeça do Luan Pérez... Terminou fazendo falta... Vamos ver essa cobrança aqui... Com o João Paulo... Manda a bola para a área... O toque de cabeça para fora... E é... Uma boa... Bola fechada... Cavaliari deu um soco para afastar... Volta... Bola levantada... Na segunda trave... O toque para o meio... Aperta o Santa... Bola levantada na área... João Paulo pegou a sobra... Vai levantar de novo... Mais uma na área do Fluminense... Teve desvio... E a bola sai em tiro... Tá lá o João Paulo... Manda a bola fechada na área... Conseguiu afastar... Henrique Dourado... Queno... Pedalou bonito... Tirou da marcação... Bola curta... O João Paulo ganhou na força... O chute vem cruzado... Passou de... O goleirão do Vitória... Especialista em pegar pênaltis... E a bola foi cobrada para a área... Bola no segundo pau... Saiu mal... Fernando Miguel... E por ponto... Aí bola na área do Vitória... Cruzou... Tira de soco... Fernando Miguel... Aí o João Paulo fez a cobrança do escanteio... Desviou ali de cabeça... E ela volta para o João Paulo... Ainda o cruzamento é perigoso... Bola no segundo pau... Tira o Hudson de cabeça... Aí o João Paulo já fez a cobrança... Bola dentro da área... Tira ali de cabeça o São Paulo... Ainda o Queno... Chutou em cima... Thiago Costa no João Paulo... Aí o cruzamento para a área... Saiu o Denis de soco... A bola sobra ali... Aí o cruzamento para a área... Bola para o Dani Moraes... Lá no segundo pau... Ele tenta colocar ali de calcanhar... Pé direito... Escanteio cobrado... Levantamento na grande área... Dani Moraes de cabeça... A bola subiu demais... O João Paulo fez sinal... Que vai mandar lá na área... Bola levantada na área... Pelo João Paulo... Defesaça do Wilson... O céu está segurando ele... Bem presinho ali... Olha o João Paulo... Pelo lado direito... Tentou o cruzamento... Tira de cabeça... E coloca... Os primeiros conversando ali com o Rodriguinho... João Paulo... Põe essa bola na área... Cássio... O grafite... Uma marcação do Duval... Levantamento... E assumiu... Vai ser cobrado pelo João Paulo... Já autorizado... Levantou... João Paulo... Tentou... João Paulo autorizado... Levantamento... Subiu... Danilo Fernandes... Tem mais... Tem Esporte Santa... Tem um jogo da volta... Olha lá o cruzamento... Fechado... Danilo Fernandes... João Paulo... Vem com o pé direito... Levantamento... Fechado... Tentou tirar lá... O Emerson... Tirou mal... João Paulo vem para a cobrança... 44... Levantou... Chamis tira... E... Lá vem João Paulo... Lá vem João Paulo... No escanteio... Pé direito... Leonardo... João Paulo... Já recuperado... Levantou... Passou por todo mundo... O repote do Alante... Não desistiu... Segue acreditando... Cruzamento... Torno do Santa em Pua... O Jimmy aqui no Arruda... Grafite tentou de cabeça... Arthur... João Paulo... O placar aqui no Arruda... É de 3 a 0... Para o Santa Cruz... João Paulo... A bola viaja... Arthur... Dani Moraes acertou a trave... A bola volta para João Paulo... Mais um cruzamento na área do Náutico... Vem o escanteio cobrado pelo João Paulo... João Paulo... Tapa na bola do Fernando Miguel... Querendo fazer mais um também... Além de dar passas... João Paulo... Mais uma bola fechada... Vai tentar ali... Agora o João Paulo... Bola levantada na área... Tentou o Alemão... Esticou a perna... O impaciente Marcelo Martellotti... João Paulo cruza... Corta mais uma... Pabu... Sobrou para o Daniel... Costa de sola... Pelo meio... Soltou para o João Paulo... Lá na esquerda... Olhou para a área... Lá vem o levantamento... A bola na... Repete... O estilo de cobrança... Escanteio... Bola fechada de novo... E o Elton Leite afastou... Aqui no que está no banco... Cobrança do João Paulo... Grafite de cabeça... João Paulo... A cobrança na marca do pênalti... Sobre Gabriel... João Paulo... Coloca na zona de confusão... Douglas... Campo... Escanteio cobrado... Cutucando de cabeça... Depois do escanteio... A zaga do Bahia... Wellington César... Bola muito forte... Mas chega no João Paulo... Olhou para a área... Levantou... A cabeçada... Grafite... João Paulo... Vai para cima da marcação... Preferiu fazer o cruzamento... João Paulo... Levantou para a área... A chance do gol... Toque de cabeça... Gol... João Paulo... João Paulo... Vem para a bola parada... Aí no João Paulo... Cruzou na área... Saiu o Março... De boa trocada... Recife... Ou foi em Alagoas... Autorizado... Partiu o João Paulo... Cruzamento ali na segunda trave... Agora João Paulo... Tem o Lele ali pelo meio... Viu a movimentação na área... Tentou... Vitor... Cabeçada ali... Vai para a cobrança de falta... O time do Santa... João Paulo... Levanta... Luiz Carlos tirou... O auxiliar está ali... O Moisés aparecido de Souza... Vem cobrança... Bola levantada... Saiu Ivan... São 11 minutos de jogo... Aqui no Arruda... Levantou o João Paulo... Passou ali do Alemão... Dão... Conseguiu tirar... Arbitragem já autorizou... Levantou... Foi lá o Ivan para afastar... Rendeu o cartão amarelo... Para o Wellington Júnior... Um grafite... Vem cobrança do João Paulo... Bola levantada na área aqui... Afastou... Dali tirou... Rafael Miranda... Ainda João Paulo... Prefere o passe no Wellington... Mais uma vez João Paulo... Vem com a perna esquerda... Tirou o Edno... Vai lá na cobrança... João Paulo... Autoriza a arbitragem... Levanta a bola João Paulo... Cabeçada na chegada do Dani Moraes... Gilvan... Agora o árbitro autorizou... Levantamento do João Paulo... Fez apenas o golpe de vista... O goleiro... Você viu o Neres e o zagueiro chegando... E lá vem a autorização... No levantamento... Para a grande era... Tentou grafite... Passou por ele... Já deixou a posição... Ele vai tentar levantar... Vai em direção a grande área... Tô de olho... Tô de olho... Tem bola levantada na área... Saiu Rafael... Deu um soco ali... Para afastar... Antes que começaram... Com o Ronaldinho Gaúcho... Aí João Paulo... Na cobrança do escanteio... Choque ali do goleiro... Movimentação... Na área do Macaé... João Paulo... Jogou... A bola fechada... Ele desviou ali... Do próprio jogador do Macaé... Do Juninho... E o Santa cobrou rapidamente... Volta a bola para o João Paulo... Mais um levantamento... Tapa na bola... Uma cobrança de escanteio... Mais uma bola levantada na direção do grafite... Cabeçada... Vai lá na cobrança... João Paulo... Levanta mais uma... A cabeçada por cima do gol... O árbitro já... Os dois times já mexeram... Por conta de... Contusões... João Paulo... Joga a bola na área... O desvio ali... Área... Mais uma vez... João Paulo... Pegou a sobra... Tenta trabalhar ali... O João Paulo... Joga mais uma vez... Na área... Passa... Levantou... João Paulo... Conseguiu tirar dali... E lá... Vem bola na área do Macaé... João Paulo... Levanta... Na segunda trave... Neres passou da bola... Neres... Preocupação ali... Do goleiro Mauro... João Paulo... Levanta... Na direção do grafite... Aí lá... Na cobrança do escanteio... João Paulo... Pelo Santa... Bola levantada na área... Do Moji... Passou por todo mundo... Lá vem João Paulo... Na cobrança... Vem bola fechada... Mauro... De soco a fácil... Lá de São Paulo... João Paulo... Levanta na área... Desvio... Pra fora... Vem bola na área... Do time do Moji... Conseguiu tirar dali... O Léo Bart... Paulão... Tá de olho ali... João Paulo... Bota força no lance... Cabeçado... Da posição... Hoje foi poupado... Mas... Vai entrar em campo... Já já... João Paulo jogou... Desvio na marcação... É má... Da torcida... Vem mais um cruzamento... Passou por todo mundo... Cabeçado ali... Bola levantada... Na área do Botafogo... A cabeçada... Pro gol... Minutos... O Santa tem um escanteio... Pra cobrar... Bola curta... Do João Paulo... Recebe de volta... Do Aquino... Agora vem cruzamento... De João Paulo... Bola fechada... Tirou o Jefferson... O Vitor pedindo... Ele prefere o toque... Para o João Paulo... Parte o João Paulo... Com a bola... Foi a linha de fundo... Fez o cruzamento... Empurram... Autorizada a cobrança... Bola alta... Douglas Pires... Consegue... Tem quatro jogadores... Dentro da área do Bahia... Cinco agora... Vem o cruzamento... Tentou chegar de cabeça... João Paulo... Mais uma cobrança fechada... Douglas Pires... Ficou no meio... Especialmente nessas horas... De ataque... Escanteio... Bola fechada... Outra vez... Antes do goleiro... Douglas Pires... Acompanha aí... Acompanha aí... Mais um escanteio... Pro time do Santa Cruz... Outra vez... A cobrança fechada... Douglas Pires... Também aquela discussão lá... Aquela reclamação... Dos torcedores do Santa... Dos jogadores do Santa... Se houve ou não... Tem a cobrança do Santa... Com o João Paulo... Uma... Bola na segunda trave... O time do Santa Cruz... João Paulo... Levantou fechado... Na segunda... Também o Wellington Cesar... Anderson aqui... No preocupação do Sampaio... João Paulo na cobrança... Bola forte... Rodrigo deu um soco nela... Pela primeira vez... Deixou com o Nininho... João Paulo... Valdisson... João Paulo... Apenas escorou... João Paulo fez o cruzamento... André... Não dá direto... Vai fazer o passe pro Nininho... Vamos ver... João Paulo... Cruzamento... Bola difícil... Santa Cruz... Vieram curtir o futebol... João Paulo... Bola alta... André... A bola... É um estreio... O momento que vive... Eu acho que teve boa participação... João Paulo... Vem bola pra área do Boa... Bola de... Santa... Torcedor do Santa Cruz na expectativa... Já autorizada... A bola subiu... Fechada... Deu um soco na bola... O goleiro Edson... Houve o desvio... Escanteio Santa... No Z4... João Paulo na bola... Escanteio... A bola subiu... Deu um soco na bola... O Edson... No rebote... O Nininho insiste... Canta a torcida... Bitolor... O Paesandu vai vencendo por 1 a 0... Santa Cruz tenta reagir... Chega lá e afasta a defesa... O Papão da Curuzu vai se aproximando do G4... João Paulo cobre o escanteio... E o Santa Cruz continua no ataque... Cobrança de escanteio para João Paulo... Cruzamento do primeiro pau... Chega ali a faixa... Olha que bom passe lá na direita... João Paulo fez o cruzamento... Chegou Robertinho pra tirar... Ação intensa na área do Paraná... João Paulo... Faz o levantamento... Desvio... O João Paulo tá lá na cobrança... Fechado... Deu um tapa na bola o goleiro Marcos... E... Tá aí ó... Iria entrar... Voltou lá pro aquecimento... João Paulo levantou... Um pouquinho pra marcar ali o Rodrigo... Um jogo... Gol contra... Gol a favor... Expulsão... Com certeza não é isso que ele quer... João Paulo levanta... Na tentativa do Santa Cruz... Autoriza agora a cobrança do João Paulo... Tava lá no gol... O árbitro tá bem pertinho... Acompanhando ali a movimentação... Do Ricardo Berna... Cobrança de escanteio do João Paulo... Faz a cobrança do escanteio na pequena área... O Ricardo Berna não tocou na... O gol do Santa Cruz... Parece o Bruno Mineiro... Conduz Santos... Na linha do gol... Cobrança do João Paulo... Bola... Jogo até 49... Escanteio Santa Cruz... João Paulo mais uma vez... João Paulo... Escanteio cobrado... Fechadinho... Luciano deu rebote... A chance do gol... Pra fora... O Santa empurra o time... Escanteio... João Paulo na cobrança... Cobrança fechada... Levantou o braço ali... Indicando alguma jogada... João Paulo levanta... Tirou mais uma dali... O Everton... Vai pra bola João Paulo... Observa... Espera... Agora sim... João Paulo... Levantou o Emerson Santos... Beto olha o rebote... Vai autorizar aí a arbitragem... João Paulo levantou... Bola fechada... Subiu Betinho... Cabeciou... E a bola foi pra fora... Val... Que tomaram o amarelo... Por reclamação... João Paulo joga a bola na área... Cabeçada do Emerson... O Homem... Cabeçada do Emerson... Aconteciou... ... Levantou... O João Paulo cruzou na área. O João Paulo cruzou na área. O João Paulo cruzou na área. Entra mais um cruzamento na área. Aí saiu o Leandro e fez ali a defesa. Jorginho avançou pelo meio. Foi derrubado. A bola que sobrou. No cruzamento dominou. Ricardo Jesus soltou a bomba. Saiu o goleiro. Cruzeiro Hernandes. O lance com o João Paulo. Vem para o cruzamento. Ricardo Jesus lá dentro da área. Esperando. João Paulo cruzou. O Zanardo e o Celso Barbosa de Oliveira. O trio é todo paulista. Cruzado. A condição dele é boa. Vem João Paulo. Tenta a finta. Cruzamento vem por baixo. Olha o João Paulo. Para a última participação dele no jogo. Sai. Buscando com calma os passos. Cruzamento feito. Damião. Fabricio. Deslocamento do João Paulo. Voltou para o meio. Poderia ter auxiliado o Osimar. A bola bateu no Pedrão. Partiu o levantamento na área. Olha o toque de cabeça. A bola passou. Ele tomou. Partiu o levantamento na área. A bola passou por todo mundo. Aí voltando para auxiliar a marcação ali. O grande alinhão, o Nel Gamalho. Cruzamento feito para testar. O que é o Nel Gamalho. E o Atlético Goianiense vem para a cobrança do escanteio. João Paulo fechado. Um já dá um peitaço no outro. É a cobrança do escanteio do João Paulo. Toque do Bolívar. É no espaço estreito de campo como eles têm. Olha a bola para o João Paulo. Conseguiu o cruzamento para o Otá. Vez. Quase 14 minutos no segundo tempo. Jogada por cima. Apareceu o Damião. Do Beira Rio. João Paulo levantou em curva. Quase Olímpico. Aí de novo lança a bola. Está fora de campo o Fininho para receber atendimento. O João Paulo então bateu o fechadinho. O escanteio. E o Fabrício não precisou nem pular. Apareceu ali no meio da pequena... João Paulo. O Leandro de cabeça. Bom giro. Ganhou do Bernardo. É para João Paulo pelo lado esquerdo. Ele vai para cima da marcação. Puxou. Clareou. Foi no fundo. Cruzou. Gol! Vai agora fechadinho. Espera o Inter. Cruzamento do João Paulo para o Leandro. Olha lá. João Paulo vai no fundo. Jô espera o cruzamento. Bola para ele. A bola vem para o Santos. O Bras está indicando que tipo de cobrança vai executar. Tem Jô e Bolívar. Os mais altos por ali. A bola vai procurar o Jô. Ele consegue fazer o domínio. perna esquerda. Dois atacantes que são muito altos. João Paulo bateu. Vem Bolívar. Falhou. Vem a cobrança do escanteio do Inter. Subiu o Leandro Damião. Escorou para o gol. Um gramado bom. Não vai ter desculpa para chute para cima.